O Brasil pela paz, vamos lá! O Brasil pela paz, vamos lá! É apolítico, nós estamos pensando, vamos mentalizar a paz na nossa cidade, no nosso Estado, no Brasil e no mundo, porque através da paz, e eu vou incluir o amor, é que a gente conquista, que é para todas as barreiras, está certo? Então vamos mentalizar a paz nesse momento, gente, ó, falta apenas 3 minutos e a gente vai largar de 7 horas exatamente, vamos seguir pelo calçadão, sem pressa, porque é um treino, não tem metralha, fio! O que é isso? Aplausos 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 curved Aplausos 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 Amém. 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 Amém.